Tá voando tudo bem com vocês? Então, nesta aula, nós vamos conhecer um pouquinho sobre a comédia del arte. A comédia del arte, seguida do improviso, a partir de um roteiro, o canovácio, os atores interpretavam os seus personagens e cantavam uma história com muitos elementos da comédia e acrobacias. Surgiu na Itália no século 15, no século 14, desculpa, não, no século 15 mesmo. Eu me confundi aqui. Então, vamos recomeçar de novo. Surgiu na Itália no século 15 e se desenvolveu na França, foi sempre muito popular até os séculos 18. Não se sabe ao certo qual foi a sua origem, mas ela era assimilada às festas italienas que aconteciam em Atela, também na Itália, para homenagear o deus Baco. Apesar das características parecidas, nunca se achou registros que confirmassem uma verdadeira ligação ou influência das festas italienas sobre a comédia del arte. Então, veja bem, a comédia surgiu na Itália no século 15 e desenvolveu na França até o século 18. Não sabe ao certo a sua origem, mas ela era assimilada às festas atalanas, que acontecia em Atala. Não se sabe ao certo qual foi a sua origem, mas ela assimilada, mas ela era assimilada, né, que não se sabe ao certo a origem, e ela era assimilada às festas atalanas, que era em Atala, e ela se deu para homenagear ao deus Baco. Apesar das características parecidas, nunca achou registro que confirmasse a verdadeira significação, né, da comédia del arte. E com seus personagens, a cada ator tinha seu personagem fixo, e era comum que os representasse durante toda a vida. As principais figuras das peças eram Alerquim, Brejela, Colombiana, Dottore, Pegliaccio e Pantalone. Então, essas eram os personagens, né, que cada autor tinha, e esses personagens eram fixos. Foi uma vertente popular no teatro renascentista, ele teve início no século XVI, com o advento do Renascimento. Embora tenha surgido na Itália, esse modelo chegou mais tarde à França, com o nome de Comédia Italiana. Então, né, até onde a gente se sabe, teve o início no século XVI, né, com o advento do Renascimento. Embora tenha surgido na Itália, esse modelo chegou na França, bem mais tarde na França, com o nome de Comédia Italiana. A Comédia Delarte influenciou a comédia erudita, dos séculos XVI ao século XVIII. Sua teatralidade extrapola os limites das convenções de sua época, como figurinos coloridos. Alegria e espontaneidade nas cenas, e ainda o domínio dos personagens por cada ator e atriz em prestar sua própria vida à arte. Então, a Comédia Delarte, ela foi influenciada pela comédia, que ela influenciou a comédia dos eruditas nos séculos XVI ao século XVIII. A Comédia Delarte, ela influenciou a comédia erudita. E a sua teatralidade, ela extrapola os limites das convenções da sua época, com os figurinos extravagantes, com os figurinos coloridos. A alegria e espontaneidade nas cenas, que era o domínio dos personagens, de cada ator e cada atriz, que emprestava ali a sua própria vida à arte. Os locais de exibição também eram improvisados, nas ruas, nas praças públicas, em cima de carroças, ou em palcos feitos na hora com material que encontrassem disponível. Com o tempo, encontraram lugar nos palácios e castelos. Então, antigamente, ela começou exibindo nas praças, nas ruas, nos palcos improvisados, ali com o que eles conseguiam achar. E com o tempo, ele ganhou espaço nos palácios e castelos. Com as peças comédia Delarte, utilizavam sempre o mesmo número de atores. Surgiram as companhias de teatro. A primeira companhia conhecida foi a Ungeose, Os Ciumentos. Fundada em 1545, por oito atores que obtiveram sucesso em sua carreira artística e conseguiam viver exclusivamente do teatro, surgiram os atores profissionais. Então, a comédia Delarte, ela utilizava sempre a mesma quantidade de autores que iam surgindo nas companhias de teatro. A primeira companhia foi conhecida como Os Ciumentos, que foi a primeira gelou-se. Ela foi fundada em 1545 por oito autores e obtiveram muito sucesso. E eles conseguiram sobreviver somente do teatro, de suas apresentações. São deste período os primeiros personagens caracterizados e criados por Ângelo. que foi um dos grandes escritores deste estilo. Suas peças foram adaptadas e reutilizadas após muitos anos. Ele também foi um grande ator, fazia o papel de Rositane, um camponês gordo, preguiçoso e grosseiro. Então, o Ângelo, ele que criou os primeiros personagens, ele foi o maior escritor deste estilo e as suas peças eram reutilizadas muitos anos após. Ele também fez o papel de Rositane, que era um camponês gordo, preguiçoso e grosseiro. Carlos Goldoni, no século XVIII, tentou recuperar a comédia de l'arte, que entrou em declínio e começou a ser considerada vulgar. Para isso, introduziu as peças elementos da vida real e textos escritos para cada um dos atores. Isso impulsionou as grandes companhias que passaram a viajar pela Europa, levando seus espetáculos e vários países. Esta forma de teatro influenciou drasticamente a forma com que os personagens eram vistos e criados. Então, Carlos Goldoni, no século XVIII, ele tentou recuperar a comédia de l'arte, porque ela entrou em declínio e começou a ser considerada vulgar. E ele introduziu peças de vida real e textos escritos para cada um dos autores. E com isso, ele deu um grande impulso para as companhias viajar pela Europa e levar os espetáculos a vários países. E essa forma de teatro influenciou bastante as personagens que eram vistos e criados. A grande diferença entre a comédia de l'arte e o teatro que estava sendo produzido na Renascença é juntamente o caráter popular que ele possuía. Ou seja, enquanto o teatro renascentista estava apoiando nos ideais clássicos, a comédia de l'arte esteve em oposto ao modelo erudito. Então, a grande diferença entre a comédia de l'arte e o teatro é que o teatro estava sendo produzido na Renascença. E agora, a comédia de l'arte era em caráter popular. Ou seja, o teatro renascentista estava apoiado pelas ideias do clássico. E a comédia de l'arte é o oposto, que é um momento de bastante alegria. Além de seu caráter popular, ele era também itinerante, ou seja, a companhia teatral apresentava em diversas cidades. Muitas companhias teatrais fizeram sucesso atraindo o público, até mesmo os da alta classe. As companhias que mais se destacaram foram Gelossi, Confidente e Fidele. Então, o seu caráter era popular e ele viajava por diversas cidades. E muitas companhias teatrais fizeram sucesso, atraindo os públicos das alta classe. E a companhia que mais destacaram foram a de Gelossi, Confidente e Fidele. Seus atores se apresentavam em locais públicos, sejam nas ruas ou praças, palcos eram improvisados e o esquema de apresentação estava baseado na improvisação e espontaneidade de seus atores. Por esse motivo, ficou também conhecida pelo nome de Comédia del Improviso. Comédia do Improviso. Então, olha só. Como eu falei pra vocês, elas eram apresentadas em praças e ruas, eram improvisadas pela espontaneidade de seus atores e também conhecida como a Comédia do Improviso. Os personagens que faziam parte das comédias desenvolvidas pela Comédia del Arte eram caricaturas tipificadas e estereotipadas. Estavam divididas em três grupos, os enamorados, os criados e os patrões. Então, a Comédia del Arte era caricaturadas, tipificadas e estereotipadas. E dividia em três grupos, os enamorados, os criados e os patrões. Note que os personagens mais populares eram os zanis. Eram personagens, trapaceiros, cômicos, malandros e criativos. Desta categoria, merece maior atenção o Arleguin. Então, galera do oitavo ano, com essas explicações aí, vai dar suporte pra vocês responderem as questões 3 e 4 da apostila. E, precisando, estou à disposição. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.